E aí galera, beleza? Sejam bem-vindos a mais um vídeo do canal e hoje trago pra vocês uma gameplay um pouquinho diferente do que vocês já estão acostumados de assistir aqui no canal. Trata-se de uma mesa de pinball, é o famoso Pinball FX, que é uma série bastante famosa pra quem gosta de pinball, não é a primeira versão do jogo, ela é feita pela Zen Studios e faz um trabalho muito bom pra quem gosta desse estilo de jogo, especialmente a galera um pouco mais experiente, que cresceu nos anos 80, começo de 90, eu tenho certeza que jogou bastante essas máquinas de pinball. E já aproveitando que saiu uma nova mesa da série Star Trek, que começou lá nos anos 60, depois ao longo dos anos 70, 80, enfim, depois nas décadas seguintes saíram vários filmes, séries animadas, enfim, realmente, todo mundo deve conhecer a saga Star Trek, que aqui no Brasil ficou conhecida, foi traduzida na verdade, como Jornada nas Estrelas. Eu tenho certeza que se você não assistiu nenhum filme ou então a série de televisão, tenho certeza que você já ouviu falar em Star Trek, não é possível, viu? E saiu uma nova mesa baseada na série e ó, o trabalho da Zen Studios é muito bom, porque não é simplesmente uma mesa de pinball, você tem algumas animações, todas elas evidentemente, de acordo com o universo daquela mesa específica, são mais de 80 disponíveis no jogo e nesse caso aqui aparecem algumas animações da nave, aparecem algumas rochas também, enfim, ela é toda temática para a Star Trek e eu realmente achei bem bacana, saiu agora em 2023, lembrando que tem mais de 80 mesas disponíveis de vários estilos, tá? Tem de desenho animado, tipo Garfield, tem da Marvel, tem de outros jogos, como por exemplo, Borderlands, Star Wars, enfim, tem muitas e muitas opções para vocês jogarem. E eu queria saber se alguns de vocês gostam de pinball, não necessariamente do jogo, mas de pinball de jogar na máquina mesmo. Eu sempre achei muito difícil, mas gostava de jogar, só que como eu não sou, digamos que, expert nisso, eu perdia rapidinho as minhas três bolinhas lá no jogo. E aqui você tem uma possibilidade um pouco mais, digamos que, tranquila de jogar, afinal de contas, você pode comprar a mesa, lembrando que o jogo base, ele é gratuito, e você pode comprar a mesa que você quiser, evidentemente, dentro das possibilidades que o jogo te oferece. Além disso, o jogo te oferece a possibilidade de comprar uma espécie de passe, onde você tem acesso a pelo menos umas 70 dessas 80 e tantas máquinas que estão disponíveis no jogo. Então dá para você jogar praticamente todas elas, quase todas elas, com esse passe aí. É um passe com valor mensal, é mais ou menos como se fosse um Game Pass, uma assinatura da PSN Plus, por exemplo. Você paga uma quantia por mês e tem acesso a quase todas as máquinas do jogo, e tem muita coisa, viu? Tem máquina aí de filmes, de séries animadas, de desenhos, no caso, de jogos também. Realmente tem bastante coisa. É a primeira vez que eu faço aqui um vídeo dessa versão do jogo, né? Do Pinball FX. E por quê? Porque eu já fiz do Pinball FX 3, né? FX3. Vamos abrasleirar o nome do jogo. E olha, se você acha que são poucos jogadores, não é bem por aí não, viu? Vai dar uma pesquisada nos torneios do próprio jogo. Tem muita gente que joga, e a galera joga demais, cara, com pontuações absurdas. Não é fácil não, cara. Para quem gosta de Pinball, é um vício e tanto. Porém, com o lançamento desta versão aqui, os jogadores mais antigos, especialmente lá a galera do FX3, eles criticaram e criticaram bastante. E o motivo, eu estou de acordo com eles. Por quê? Porque, como eu expliquei há pouco, você baixa o jogo base, né? De graça, entre aspas, né? Contudo, você pode comprar as mesas separadamente. No caso do FX3, se você comprasse todas as máquinas que estão disponíveis, né? As mesas, digamos assim. Você ia gastar muito dinheiro. De verdade, muito dinheiro. Eu tenho amigos que gostam do jogo, que já gastaram mais de 500 reais. É muita grana, porque os caras gostam, de fato. E aí, lançam uma máquina nova, que, digamos que, gera um hype muito grande. E os caras iam lá e compravam a parte, essa mesa, né? Essa máquina. Só para poder jogar, porque, de fato, eles gostam do game. Aí, com o lançamento desta versão aqui, FX, que, inclusive, a Zen Studios, né? Ela promete que receberá atualizações com frequência, para perder essa questão do número, né? Antes era FX2, FX3. E, ao invés de fazer um FX4, lançou apenas FX e vai atualizando isso. E, quando foi lançada essa versão, automaticamente, na minha opinião, quem tivesse uma mesa específica lá do FX3, deveria, no mínimo, receber a versão nesse novo jogo. Porque, é um comprador ativo, é um fã da série, eu acho que deveria receber, sim, essa mesma mesa. Ah, Ruivão, mas, as mesas que foram pegadas, lá, digamos, do FX3, para esse novo FX, elas foram refeitas. O gráfico é mais bonito. Tá, gráfico é mais bonito, mas a mesa é praticamente a mesma. Então, você, na minha opinião, deveria ter acesso àquelas mesas. E a Zen Studios não fez isso. Ela simplesmente pegou um juntão, fez umas coletâneas, digamos assim, e republicou essas mesmas mesas para você comprar de novo, nessa nova versão do jogo. Aí, rapaz, não é legal, né? Convenhamos que tem muitos jogadores, o game realmente tem uma base de fãs muito grande, é legal, independente disso daí, verdade seja dita, o jogo é bem legal, as animações das mesas são muito legais, bem bacanas mesmo, mas, eu acho que era uma questão de consideração, é, digamos que, manter na conta essas mesas, e o cara que quisesse jogar a nova versão do jogo, também tivesse essas mesas, afinal de contas, novas mesas virão por aí, então tem novos conteúdos que serão publicados no game. Mas não, eles estão vendendo, é, as mesmas mesas, é claro que com gráfico mais bonitinho. E além disso, tem uma outra questão também, que não é bacana, é que o jogo ficou mais pesado, e na minha avaliação, eu joguei bastante o FX3, e estou jogando aqui esse FX no Xbox One, tá? E a minha percepção, é que o jogo está mais pesado, ele demora mais para carregar, para você baixar a mesa, né? No caso, a máquina, enfim. Então, não é que não está otimizado, mas ele está mais pesado. Pode ser que seja por conta do Xbox One? Pode ser. Se você está jogando aí num PS5, ou então num Xbox Series, deixe o seu comentário aí no vídeo, porque vai me ajudar nesse sentido. Mas, a impressão que eu tenho, é que o jogo está mais pesado, e está bem mais, digamos que lento, as telas de carregamento, o download das mesas e tal, em relação à versão do FX3, tá? É claro, evoluiu o gráfico, mas talvez, se fosse um pouquinho melhor otimizado, isso não aconteceria. Ah, e um detalhe importante, eu comecei mostrando aí, a mesa do Star Trek, mas é claro que tem várias outras, e ao longo aí do vídeo, eu fiz uma edição no vídeo, mostrando outras mesas também. Não todas, evidentemente, mas pelo menos algumas, que eu tinha aqui, na minha versão do jogo, tá? Então é isso, é uma novidade interessante, para quem gosta de pinball, tem a questão do passe, que você pode pagar uma mensalidade, ou então mesmo um dia, né? Se você baixar o jogo pela primeira vez, você terá acesso a um dia, meio que VIP, e aí você consegue, jogar pelo menos umas 70 meses aí, numa boa, dá para ter uma boa noção do jogo, inclusive, dá até para desbloquear, cerca de 80% das conquistas, porque elas são fáceis, algumas são mais complicadas, especialmente quando envolve, os torneios, como você tem que ficar entre os primeiros, um torneio e tal, aí realmente é bem difícil, mas a maioria das conquistas, você desbloqueia numa boa aí, em apenas um único dia, que o próprio jogo te dá, quando você bate pela primeira vez, então aproveite isso, caso seja o seu interesse. E outro detalhe, é que o jogo não está em português no Brasil, e talvez alguns de vocês pensem, pô Rivan, para que português, se jogo de pinball é tudo igual? Não é tudo igual não, tá? As mesas, elas têm uma descrição, tem até um tutorial, para você saber, o que você deve fazer na mesa, para desbloquear mais pontos, para ativar alguns mecanismos, então, tem uma descrição, tem um, é como jogar, uma espécie de tutorial, te explicando esse tipo de coisa, seria legal sim, ter em português, e antes que vocês reclamem, que eu estou falando, durante todo o vídeo, a questão é, problemas com direitos autorais, das músicas, porque, as músicas, são do filme, são da série, da saga, então, por isso, para evitar esse tipo de problema, estou falando, em praticamente, todo o vídeo, tá? E isso serve, para todas as mesas, mesas de desenho, tem lá, a música do desenho, mesas da Marvel, mesas de filmes, ligados a filmes, ou então, mesmo a jogos, essas músicas, são do próprio jogo, ou então, do próprio filme, do próprio desenho, enfim, então, por isso, estou falando aí, durante todo o vídeo, tá? Mas é isso aí, vou ficando por aqui, queria saber de vocês, se vocês gostam de Pinball, não só, na questão dos videogames, mas também, jogar a máquina em si, né? Eu acho bem legal, mas é bem difícil também, contudo, quero saber a opinião de vocês, sobre o tema, e também, sobre essa questão de, não repassar as mesas, que você comprou no jogo anterior, vocês acham justo? Eu, sinceramente, acho que seria legal, dar a empresa, com seus clientes, com seus consumidores, mas não foi o caso, e recebeu muitas críticas, por isso, quero saber a opinião de vocês também, deixem aí, nos comentários, o vídeo, beleza? Então, agora sim, por hoje é só, quem sabe, alguém like, ainda uma inscrição de vocês, um grande abraço a todos, muito obrigado por tudo, e até o próximo vídeo!